Seru Dun, Indicação da Semana! Vamos lá, Seru! Vamos honrar! Estamos de volta oficialmente! Eu não estava pronto! Calma pra gente! Você vai ter que dar uma segurada porque eu não estava pronto, esqueci do que existia. Estima forte, Indicação da Semana! Eu tenho uma indicação que não tem nada a ver com o anime, mas caso você goste de hip-hop e rap e etc, veja, o documentário da Netflix tem, acho que três temporadas, não sei, Hip Hop Evolution. É muito maneiro, conta a história do hip-hop e entrevistas com várias pessoas do meio musical e a realidade do hip-hop nos Estados Unidos, é muito interessante. Então, eu recomendo, eu vi, eu achei que eu não fosse dar a mínima, porque não é uma coisa que... Assim, eu gosto de hip-hop, mas ok, mas eu fiquei viciada e vi... A hip-hop é confirmada, é isso aí. E eu vou indicar uma parada muito legal, que se chama Death to 2020, da Netflix, que é morte a 2020, basicamente. É um documentário de duas horas e setenta minutos. É do pessoal do Black Mirror, não é? Ah, é dois episódios de setenta minutos, se não me engano, acho que é. É do mesmo pessoal do Black Mirror, se não me engano, mas eles chamaram uma galera muito louca pra falar, tipo assim, tudo que rolou, pra fazer basicamente uma retrospectiva, só que, assim, muito louca, que chamaram, tipo, o Samuel L. Jackson pra parada, tá ligado? Tá mudando. É, exato, é muito bom. Mas é pessimista, ou não? Não, é engraçado, eles tão cagando com a porra toda, falando assim, mano, esse ano tem que acabar, tá ligado? Tipo, por que que, por que que vocês tão fazendo uma retrospectiva desse ano? Olha o que aconteceu, o Samuel L. Jackson começa assim, tá ligado? O documentário falando assim, mano, é uma retrospectiva desse ano. E todo momento tem uma narração de fundo assim, no começo do ano, aconteceu tal, tal, tal coisa, tá ligado? É muito bom, tá ligado? Não consegui me mutar a tempo, desculpa. É muito bom e, tipo, ele começa com, ele realmente tinha, tipo, uma retrospectiva, só que engraçada, porque aquelas, ah, o Jackson chegou e tal, 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 sabe? Só que em inglês, americano mesmo, não tem dublado, porque a comédia tá ali, tá ligado? Tipo assim, tipo, ah, this year has come to kill us, tá ligado? Uma coisa assim, sabe? Tipo, é muito, muito divertido, muito, muito legal. Recomendo bastante aí pra quem quiser ver. É, Death to 2020. Saiu, Gayo! Jesus, é, o mangá que eu estou lendo agora, neste momento, que é Tokyo Revengers, vai ganhar anime aí também em abril ou em março. E eu esperava uma história de delinquentes, sendo delinquentes, recebia um drama do caralho cheio de lutas e muito choro, muito grito e eu fiquei, tipo assim, eu não tava preparada pra isso, me prometeram um anime de delinquentes, uma história de delinquentes. Eu vim pra uma história de delinquentes. É, mas você subestimou por eles delinquentes, na verdade, né? Você subestimou como eles podem ser legais. Eu acho, não, eu nunca critiquei delinquentes, inclusive gosto, mas eu achava que... Você tem que criticar assim, eles são delinquentes por um motivo. Você subestimou a capacidade deles de serem cú, de serem interessantes, de serem emocionantes. Mano, muito emocionante, muito, eu realmente não esperava, tipo assim, eu chorei em muitos capítulos, em muitas páginas, e é muito bonito, tanto que eu estou com muito medo da adaptação do anime. Também parece bom, parece bem legal. Mas é muito bom. Lay on Talk Revengers é incrível, sério. Muito, muito, muito bom. Seru, vai indicar já? Tenho três indicações, acho que eu consigo decidir. Então, uma só, Augusta, indica uma coisa aí. São três, vai ser três. Vou indicar uma e meia. Uma é um documentário... Não é um documentário, é um visual álbum da Disney+, da Beyoncé, que ela fez justo... É uma... É o álbum novo que ela lançou na época do Rei Leão, e ela mistura as histórias do Rei Leão com a luta negra, né? Tipo, por direitos e como é difícil e tudo mais. Cara, é muito interessante, é muito legal. Não tem fala, são só músicas, só que é um clipe atrás do outro com algumas falas no meio. É muito legal. Primeiro porque Beyoncé é rainha demais, cara, ela é incrível. E as músicas são bem legais e fala muito sobre a história negra e trazendo a cultura negra. É muito, muito legal. Eu esqueci o nome, mas é o álbum visual da Beyoncé que tem no Disney+, baseado no Rei Leão. Então... Aparei de ouvir Beyoncé no... Sai aqui, né? Sai. Fiz errado. Tá errado. Tá fazendo aqui. Tá errado. Enfim, outra coisa é, assistam Jujuts no Kaizen dublado, que a dublagem tá, ó. Maravilhosa. É ótima, é ótima. Tá incrível. O anime é bom, o anime é bom. O anime é bom. É um ótimo anime. Tá, chegou o momento. Lá. É bom? É bom logo depois de Jujutsu. Jujutsu é bom? É. É ótimo. Mas eu vou recomendar um anime que, assim como Jujutsu fala sobre demônios, que vai... Espero que vocês já acham o que o mangá é, né? Só que tem personalidade. Chainsomei eu acho o mangá, como já disse, foi anunciado. Tá? Um mangá recomendado. Segundo mandar recomendado. Que acabou de entrar em hiato. Então é o perfeitamente pra você deitar na sua cama antes de dormir, querendo ler um pouquinho e ir dormir seis horas da manhã lendo. Hoseki no Kuni, tá? Acompanha a jornada. Fiz. Ótimo, tá? E depois chore porque tá em hiato. E por fim, recomendar um negócio novo que eu comecei a fazer agora, que eu não consigo. Tá consumindo a minha vida, tá? Eu comecei a jogar Arknights no Natal. O Renan também tava jogando, só que eu fui meio longe. Eu faço o meu farm já. Consegui meu personagem bonito. Consegui meu personagem bonito. Aí o Seru foi... Nossa, muito bom. Eu não consegui minhas personagem todas bonitas. Tem um monte de... Ana, o character design desse jogo, gente. Mas as waifu... Meu Deus, velho. Eu vou ter que comprar as figuras. É muito lindo. Tipo, não faz sentido. Hã? Vai gastar dinheiro? Claro que já. Tipo, eu estou pronto. Eu já falei no Natal do ano que vem. Nossa, eu vou fazer... Eu vou ser o Leviathan, assim, dos gatos. Não vai ter como. Eu estou pronto, velho. Sério, mas as personagens são muito lindas. São bem dubladas e tal. E as artes são ótimas. E os Zuzbando também. Se eu gosto dos Zuzbando, que eu normalmente não gosto, é porque é top. Tem o Silver Ash. É interessante. É um homem onça. E ele é muito da hora. O Homem Onça. Ele é muito. Ele é um bando do valor. Ele tem uma... Mano, sério. É um cara de cabelo branco grande, tá? Deixa eu mostrar a foto dele. Ele é bravo. Homem onça. Inferno. Com cabelo branco grande, de orelha. Não, pera. Calma, eu sou cardíaca. Eu vou mandar já, peraí. Ele é bravo. Ele é o personagem mais roubado do jogo ainda. Anyway, Ark Knights é ótimo, gente. É um jogo bom. Ele não pede pra você. Ele nunca me pediu pra gastar dinheiro. Eu gastei porque eu quis, tá? Se o jogo é bom, eu olhei pra ele e falei que você é bom. Ele te pediu inconscientemente, Sero. O Sero começou falando... Nossa, não tem com o que gastar dinheiro esse ano, né? Consegui comprar as coisas que eu queria. Agora eu posso poupar um pouquinho de dinheiro. Aí ele vai e gasta com dólar, né? Em dólar. Porque não tem real. É em dólar. Primeiro que eu olhei pro jogo, é um jogo bom. Em nenhum momento eu pedi pra gastar dinheiro. Falei que é um jogo bom. Vou te dar dinheiro. E aí eu te dei dinheiro. Só que eu vou devagar. Eu vou devagar. Eu tenho um pouco de consciência. E é isso. Joga em Ark Knights. É muito bom, cara. É tipo, eu tô impressionado com como que jogo gostoso. Ele não tá disponível na Play Store. Agora você tem que baixar no Queue App. Queue App ou App, tá? Se você quiser. É isso.